O que é a política de pacificação? Então, se você analisar, por exemplo, somente os autos de resistência, ou seja, as mortes provocadas pelas polícias, você tem uma queda considerável. Entretanto, o que acontece? O negócio do crime, principalmente do narcotráfico, ele se rearranjou geograficamente. Você não podia mais manter dentro daquele território. Então, determinada quantidade de armamento, de droga, para poder controlar aquele território, ele foi migrando para as periferias. Para a periferia da própria cidade do Rio de Janeiro, mas principalmente para a região metropolitana do Rio de Janeiro, já que a distância não é tão longa. Nós estamos aqui a pouco mais de 30 quilômetros do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa logística é bastante viável. O que aconteceu é que esses grupos criminosos começaram a controlar territórios e depositar armas e drogas nessas regiões. Então, o que a gente pode observar é que se por acaso, se nada mudar, é provável que esses números aumentem de novo no estado do Rio, se considerando que eles não deixaram de atuar com o crime organizado, eles só migraram. Se você pegar e separar por território, você percebe um aumento considerável nessa região metropolitana, como aqui a partir da Fluminense que nós estamos. Você tem a queda na cidade do Rio de Janeiro, onde teve agora a Copa do Mundo, onde vai ser a Olimpíada. Claro que em determinados territórios, mas o todo da cidade do Rio de Janeiro ela caiu e aumentou nessa região. Então, como você pega a média do estado, sim, há uma queda. A política de participação é uma política positiva. É a primeira política sistêmica de segurança com vontade que foi implementada no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, ela ainda é considerada um território muito estreito. E nós temos nessa região da Marcha do Fluminense, agora, um efeito colateral nessa migração. Não a migração de pessoas, mas a migração dos negócios, das relações, do negócio do narcotráfico. Principalmente o negócio do narcotráfico com agente público facilita que ele opere nessas regiões. Agora, em relação ao estado do desarmamento, a gente sabe que existe essa modificação na Câmara dos Deputados para que isso seja revogado e que essas alterações sejam feitas que facilite o corte e o uso de arma. Você acha que o fato de ser mais restrito a questão do uso de arma de fogo influenciou para que essa queda acontecesse de maneira grande no estado do Rio? Após a aprovação do estatuto de 2003, você teve uma queda, até porque havia uma ascendência no número de homicídios. 10 anos depois, você tem mais ou menos os mesmos números, 29 por 100 mil habitantes. A gente faz uma leitura que, na verdade, o que conseguiu diminuir com o estatuto foi as mortes provocadas por arma de fogo e os conflitos entre as pessoas, conflitos entre pessoal, nos entendimentos diários. Então, como o cidadão comum não tinha mais tanta facilidade de acesso e aquele acesso, ele era legalmente mais... respondia com mais dureza, ele deixou, diminuiu nesse sentido. E a gente acredita, mas aí vale um estudo específico, que, na verdade, o aumento desse índice de cortes por arma de fogo se deve ao fortalecimento da guerra às drogas, pro lado das polícias e pro outro lado dos narcotraficantes. O que a gente entende é que, se revogar o estatuto, nós vamos ter uma outra tragédia, porque o que mata é a desigualdade. O que provoca a morte, na verdade, é a desigualdade. Isso é um problema estrutural. Então, na verdade, o parlamentar que quer dar uma resposta rápida, ele propõe as coisas mais absurdas. No nosso entendimento, nós estamos na sociedade que convivemos com a violência letal, isso só vai aumentar, em vez de tratarmos, sobre as consequências desta guerra entre Estado e narcotraficantes, nós vamos ter um índice considerável de um cidadão comum cometendo homicídio, porque a cultura de violência ainda está muito enraizada na sociedade. Então, a gente vê um retrocesso perigosíssimo. E é lamentável que temos dito uma bobagem da população, acredito que isso resolva. Mas, se a arma resolvesse, nós teríamos, após a arma resolvesse, nós teríamos resolvido uma série de problemas de violência em vários lugares do mundo. E quanto mais armas, mais mortes. Perfeito. Uma última pergunta. Pergunta, desculpa. Onde procuram as armas os jovens brasileiros, olhando ali? É, onde que o jovem brasileiro consegue comprar uma arma? A boa parte das armas hoje, que perpetram os crimes, elas vêm do tráfico de armas. Elas entram pela fronteira, entram pelos portos brasileiros. E aí você tem um problema que as forças armadas, que em vez de estarem cuidando das fronteiras, elas estão cuidando da comunidade, estão cuidando da ponta, por causa das ocupações das comunidades do Rio. Então essas armas, elas não vêm das fábricas, elas não vêm das fábricas brasileiras, até porque não há esse mercado aqui. Elas são contramandeadas e chegam através desses jovens, financiadas pelo narcotráfico. Foi? Sim. Obrigado por isso.